E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio, esse é o canal Unboxing Pop e hoje a gente tá aqui pra mais um resumo semanal o que aconteceu no mundo pop nessa última semana tem bastante coisa legal pra gente conversar aqui então antes de eu começar, não esquece de descer aí embaixo na descrição do vídeo conferir nossas redes sociais pra gente ficar por dentro junto de tudo sobre o mundo pop também a playlist anual do canal com todos os singles sendo atualizados a semana toda e o ano todo, segue tudo lá se inscreve, dá o seu joinha e vamos começar a falar logo tudo o que rolou essa semana de importante, que marcou pra mim, eu quero dividir com vocês, tudo mais vamos começar então falando da Jennifer Lopez Jennifer Lopez que tá aí super bombando ainda com o seu reality show de dança o World of Dance um que eu acompanho particularmente semanalmente a risca porque eu amo demais ela lançou essa semana aí um novo single em inglês fazia um tempo aí que ela vinha lançando singles em espanhol acabou desistindo de lançar um álbum focou só nos singles e agora ela lançou o single Medicine com participação do French Montana uma capa maravilhosa teasers maravilhosos do vídeo e finalmente a música chegou e vale a pena a gente comentar um pouquinho aqui sobre como é essa música eu senti uma vibe super old school da própria J.Lo me lembrou um pouco de Get Right um grande hit aí da carreira dela claro que tem artistas mais recentes que fizeram músicas nessa vibe mas no geral me lembra a própria J.Lo talvez com um pouco atual de Little Mix Problem da Ariana Grande mas muito bacana, muito contagiante a música e só me faz pensar no quão atrativo vai ser esse clipe então me deixou muito ansioso pro visual a Jennifer Lopez sempre causa isso em mim vontade de dançar e vontade de ver o vídeo então Mary Sin deve ganhar um vídeo maravilhoso que vai estrear hoje, pelo menos no dia que eu tô gravando esse vídeo hoje à noite no próprio programa dela World of Dance que ela dirige e é jurada também quem também lançou o single essa semana e vale a pena a gente comentar são os Jonas Brothers eles voltaram aí depois de um grande ato carreiras solos e tudo mais conseguiram sucesso imediato com o single Sucker e já não querem perder tempo já estão lançando um novo single chamado Cool particularmente eu não poderia ter amado mais essa música é uma música que me deixou uma vibe muito nostálgica na hora ela me lembrou músicas mais antigas principalmente No Air da Jordan Sparks a melodia lembra demais No Air e também me lembra um pouco de Sucker Punch da Sigrid a melodia, só que menos agitadinha tem uma vibe nostálgica deliciosa mais pra cantar junto, mais calminha do que Sucker que foi o single anterior eu fiquei muito feliz com a música mesmo apesar de ser uma reciclagem básica de No Air é mais uma reciclagem do Ryan Tether reciclando as próprias coisas dele como já fez no passado aí lembram? Beyonce, Kelly Clarkson mas dessa vez funcionou muito bem as comparações o pessoal tá fazendo mas estão aproveitando a música também que é muito boa então super funcionou e recomendo que vocês ouçam caso não tenham ouvido ainda outra que pegou a gente de surpresa essa semana foi a Marina ex Marina and the Diamonds certo? ela resolveu lançar aí a primeira parte do seu novo álbum duplo Love and Fear são duas partes separadas uma sobre amor uma sobre medo e a gente não sabia até então que seria lançado em duas partes em datas diferentes a gente achava que ia vir tudo no mesmo dia e ela de repente lançou o Love sozinho pra gente e disse que eles foram feitos pra serem ouvidos separados que cada um tem o seu corpo sua arte e tal depois eles vão se unir claro então pegou a gente de surpresa me digam aí se vocês querem que eu faça um review só do Love depois só do Fear ou dos dois juntos quando sai tudo beleza? então surpresinha aí caso você tenha perdido isso corre lá ouvir que com certeza vale a pena vamos falar agora dela que tava prometendo um novo inário há um bom tempo Carly Rae Jepsen finalmente anunciou o sucessor do Emotion um dos álbuns pop mais injustiçados dos últimos anos então em pouco tempo aí dia 17 de maio Carly Rae Jepsen vai lançar o seu novo álbum Dedicated até agora todas as artes são bem clean infelizmente pela pré-venda do álbum parece que ela deixou de fora Party For One que eu tinha adorado mas os dois últimos singles que ela lançou estão no álbum e a gente não vê a hora de ouvir né então vamos ficar atento aí bom você que acompanha o canal fielmente você sabe que a Billie Eilish lançou o seu primeiro álbum aí semana passada certo afinal de contas a gente fez react aqui e a gente fez unboxing do CD também terminando a primeira semana de lançamento aí começaram a surgir os records né ela vai estrear em primeiro na Billboard já tá certíssimo isso e também já bateu um recorde na parada oficial de álbuns do UK lá na Inglaterra a Billie se tornou a artista mais nova na história a estrear direto no number one na parada oficial de álbuns então props pra Billie Eilish por ter conseguido mais um recorde aí vem muita coisa boa por aí em termos de números pra ela pelo visto vamos comentar rapidinho aqui sobre a Iggy Ezelia ela aqui deixou muita gente feliz inclusive euzinho com o novo single Sally Walker que é maravilhoso vamos combinar né música que gruda na cabeça te faz querer dançar viralizou de alguma forma o povo adorou e tivemos essa semana a primeira performance televisionada de Sally Walker e foi maravilhoso com um mega cenário ela saindo do caixão uma introdução com a drag queen muito amada aí de RuPaul's Drag Race Miss Vandy Vanessa Vandy Matteo né mais conhecida como Miss Vandy arrasando na dancinha da bolsa no truque da bolsa muito legal muito energético a base pra gravata tava muito alta ela tava fazendo ao vivo mas tava muito alta mal dava pra ouvir a voz dela mas visualmente performance atitude foi muito bacana e pra complementar esse acontecimento dessa semana ela também anunciou uma data aí 3 de maio não sabemos exatamente o que é ela só disse essa data não sabemos o que é eu acredito que seja um novo single aí depois de Sally Walker que parece que o álbum não tá totalmente pronto pra sair ainda vamos falar de uma das divas mais incríveis da história da música Celine Dion finalmente está de volta aí com material novo em inglês ainda não lançou nenhum single mas teve um pocket show aí muito lindo inclusive recomendo que vocês vejam pra anunciar uma nova turnê mundial chamada Courage World Tour e também durante essa conferência pra anunciar a turnê ela confirmou que o seu novo álbum de inéditas em inglês se chama Courage também e convenhamos né Coragem é uma palavra que tem tudo a ver com Celine Dion tudo que ela já passou na vida e ela permanecer intacta pelo menos aos nossos olhos sua música sua voz sua aparência sua imagem num geral Coragem Coragem é a palavra ideal pra ela então adorei o título do álbum não vejo a hora de mais hinos aí daqueles pra gente né entrar no ônibus na janela vento na cara dublar com fone de ouvido achar que tá no clipe espero isso tem mais uma que a gente quer comentar aqui Pablo Vittar vocês sabem que Pablo Vittar tá com uma agenda de shows lotada fora do país né pela América Latina vai fazer vários shows também em paradas gays nos Estados Unidos muita coisa legal vai acontecer pra Pablo e ela já tá fazendo alguns shows em festivais shows dela sozinha também na América Latina e gente foi muito eu quero comentar porque foi muito lindo eu gostei muito de ver essa validação pra uma drag queen brasileira ela sendo ovacionada pelos fãs fãs internacionais mesmo não é brasileiro que tava lá não fãs internacionais no México ovacionando a Pablo e a Pablo se emocionando mesmo chorando foi muito lindo de ver e eu senti tô com um feeling aí que a Pablo vai conquistar bastante coisa legal também fora do país e levar o nome da drag brasileira mundo afora vamos ver aí cenas dos próximos capítulos eu queria comentar com vocês aqui a respeito de uma cantora chamada Molly Hawking ela ganhou aí essa semana o The Voice UK e por que que eu tô comentando sobre ela aqui duas coisinhas primeiro porque às vezes a gente reclama muito de quem ganha os reality shows que às vezes as mulheres são injustiçadas ou elas não têm as mais talentosas com vocais maravilhosos não ganham e eis que Molly Hawking tem um vocal maravilhoso realmente muito talento e ela ganhou o The Voice UK numa performance de I'll Never Love Again da Lady Gaga e do filme A Star Is Born e essa música acabou sendo lançada como um cover oficial pra single dela enquanto vencedora do The Voice UK então eu queria deixar essa dica pra vocês assistirem a performance ouvirem o single de repente dar uma valorizada aí numa vencedora muito talentosa do The Voice UK e a versão dela ficou muito linda e agora só pra terminar eu quero comentar com vocês sobre os álbuns que saíram essa semana esse final de semana do dia 5 do 4 porque foi muita coisa bacana que nem sempre a gente consegue comentar tudo no canal através de reviews ou reacts e também deixar a dica que eu tô montando playlists pra mim mesmo no meu Spotify mas vocês podem acompanhar também eu tô fazendo playlists de álbuns álbuns de janeiro de 2019 a playlist é álbuns fevereiro de 2019 pra eu não me perder de tudo que foi lançado pro fim do ano e quando eu quiser ouvir álbuns eu ir lá naquelas playlists então eu recomendo que vocês sigam essas playlists também e a playlist de abril já começou lotada numa semana só além dos álbuns da Anitta e do Blackpink que a gente já fez review aqui a gente teve aí o Love da Marina que eu comentei aqui hoje teve o novo álbum da Sarah Barillis Admit the Chaos maravilhoso ela, gente não tem erro quando é Sarah Barillis teve o Free Spirit do Khalid olha quanta coisa boa numa semana só e dois não tão dois nomes não tão grandes a Taylor Parks que é responsável por vários hits aí composições ou coescritora ou compositora de músicas por exemplo do Thank You Next da Ariana Grande então vale a pena vocês conferirem o álbum dela que também foi lançado esse fim de semana e o EP da Emma Lynn que era uma das integrantes que mais chamava atenção lá na girl band GRL ela também lançou o seu novo EP esse fim de semana então tem muita coisa boa tá tudo lá na playlist álbums abril 2018 2019 pra você acompanhar então é isso esse foi o resumo dessa semana quero saber o que vocês mais curtiram aí essa semana se de repente eu não comentei alguma coisa que foi importante pra vocês comentem aí nos comentários e é isso se você curtiu o nosso resumo dessa semana dá o seu joinha pra ajudar o canal e se você é novo por aqui e gosta de resumos semanais mas também gosta de reviews reacts unboxing de CDs e outros quadros sobre música pop se inscreve e fica com o Bruninho aqui que tem bastante coisa legal beleza então é isso gente um beijo enorme pra você que ficou aqui até o fim e até o próximo vídeo fui sim